Olá, eu sou o Rodrigo Conrado e você está no canal Atividade Maker, esse é mais um vídeo do canal. Bom, no vídeo de hoje é um vídeo especial, tá? Eu acordei inspirado essa semana e fiz um novo projeto de uma CNC Router Revolution, agora uma Revolution Pro. É isso mesmo que você ouviu, tá? Assiste esse vídeo até o final que você vai saber do que eu tô falando. É uma máquina muito legal, se você tá querendo montar uma máquina grande, fica ligado que esse vídeo é pra você, tá? Antes da gente continuar com o vídeo, então eu quero agradecer a todo mundo que assistiu o vídeo passado e bombou lá os comentários, são mais de 250 comentários só em um dia, tá? Eu já li todos, já comentei lá a maioria, tá? Mas foi muito legal, pessoal, muito obrigado pelas palavras aí de todo mundo. Fiquei muito feliz de ler o comentário de vocês, o nosso vídeo aí foi um sucesso, a nossa impressão também. Então, tem novidade aí na semana que vem, fica ligado no canal, tá bom? Então vamos lá, eu vou mostrar pra vocês o projeto lá no computador, tá? Na verdade, eu acordei inspirado essa semana, fui lá, fiz um desenho completo de uma máquina, só que eu quero avisar pra vocês o seguinte, tá? Foi um primeiro desenho, ainda não, o projeto não está pronto, mas vai dar pra vocês verem aí, sentirem o gostinho de como vai ficar, tá bom? O pessoal que me segue lá no Instagram e no Facebook já viu uma prévia da máquina, tá? E por sinal, fez muito sucesso lá no Instagram, teve bastante comentário, bastante interação do pessoal E nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês, então, o projeto da Revolution Pro, tá? É uma máquina que você vai poder montar do tamanho que você quiser, pra necessidade que você quiser Se você quiser ir usinar uma placa de MDF inteira, você pode usar a Revolution Pro, tá? Esse é um projeto novo, muito legal, que eu vou desenvolver aqui Eu sei que muita gente vai comentar aqui que existem outros projetos que eu falei que ia fazer E é o seguinte, pessoal, esse projeto que eu vou mostrar pra vocês hoje É somente um primeiro desenho, é um esboço, eu não vou começar a montagem dele agora Eu vou seguir com a palavra que eu dei pra vocês, tá? Nós vamos acabar a Revolution 3D A pequena já está imprimindo, a gente vai acabar a grande E vão entrar os outros projetos que eu falei que ia fazer Só que vão ser projetos curtos, vão ser rápidos, projetos que eu já vou mostrar a montagem E vão ser projetos curtos, não vão ser mais projetos onde eu vou projetar a máquina do zero com vocês Mostrando passo a passo, isso a gente fez com a Revolution 3D Agora os novos projetos vão ser projetos mais rápidos, tá? A gente já vai direto pra montagem e tudo mais Mas hoje eu quero mostrar pra vocês, então, a Revolution Pro, tá? A nossa Router Pro, só pra dar um gostinho do que está por vir Pra vocês poderem comentar aqui o que vocês acham Pra vocês já poderem dar dicas Porque eu vou pegar firme nesse projeto a partir do semana que vem Correndo atrás de patrocinadores, tá? Somente quando eu conseguir os patrocínios É que a gente vai começar a fazer a montagem dessa máquina Só pra vocês saberem, eu vou montar a máquina com 1,30m, tá? 1,30m por 1,30m Mas essa máquina pode ser montada do tamanho que você quiser, tá? 2,30m, fica à vontade, tá? E vai ser um projeto bem mais barato que a Revolution 3, tá bom? Então, a Revolution 3 é uma máquina incrível Só que ela ficou muito cara Então, muita gente não consegue montar aquela máquina Devido aos custos, né? Dos patins e dos fusos Essa Revolution, a Revolution Pro Ela vai ser uma máquina que você vai poder montar ela De qualquer maneira, de qualquer tamanho Mas a que eu vou montar aqui no canal Ela vai utilizar guias com apoio, né? Eixos lineares com apoio E cremalheira, tá? As cremalheiras que eu ganhei lá da Tecmaf, tá bom? Então a gente vai aplicar E vamos montar a máquina dessa maneira Sendo que você pode montar do tamanho que você quiser E uma ideia que eu tive foi o seguinte, pessoal Eu acho muito legal as máquinas CNC routers As industriais, né? Aqueles formatos industriais Então, o que eu quis fazer? Eu peguei aquela ideia de uma CNC industrial E trouxe pra cá, pra nossa parte aqui, robista Pra nossa parte amadora Nossa parte maker Então eu projetei uma Revolution Pro Mas com cara de máquina industrial Vocês vão ver que ela muda um pouco Do que a gente já vinha fazendo com a Heavy 1, Heavy 2 e Heavy 3 Essa vai ser uma máquina com cara industrial Mas você pode montar ela pequena Mas ela vai ter aquela carinha muito legal Daquelas máquinas industriais grandes, tá? Então eu achei muito bacana Quem me segue lá no Instagram Atividade Maker Já viu uma prévia da imagem Lá no Facebook também Lá no meu canal Atividade Maker Me segue lá Que o pessoal sempre consegue ver antes Eu publico lá antes de colocar aqui no vídeo, tá? Então vamos lá Vamos pro computador Pra mostrar pra vocês aí Algumas coisas da máquina, tá bom? Espero que vocês deixem no comentário O que vocês acharam E aí o que dá pra melhorar, tá bom? Então se liga aí no vídeo Bom pessoal, então aqui Essa é a projetinha aí que eu fiz, né? Acordei expirado aí Fiz esse projeto Não tá totalmente pronto É só a primeira versão, tá? Ela ficou com uma carinha industrial, né? Ficou bem legal, né? O que vocês acham? Vai deixando aí nos comentários O que vocês acham, tá? Mas o projeto em si é o seguinte Essa parte de baixo aqui Cada um vai fazer como quiser, né? Depois Essa parte aqui das carenagens Pra esconder os motores Eu farei depois também Vamos tirar por enquanto Pra vocês verem qual que era a ideia A ideia Vou tirar aqui a tábua Essa parte aqui da mesa, né? Vou apagar também Olha só Fiz toda com Perfil de alumínio 30 por 60, tá? E ela vai utilizar Guias Eixo com apoio Ela vai utilizar eixo com apoio Pilon bloc abertos Ou seja Com isso É um sistema de deslocamento Mais barato, né? Do que o patins E você pode montar aí Do tamanho que você quiser, tá? A parte de tração Eu vou utilizar a cremalheira Eu ganhei cremalheiras da Tecmaf Então eu tenho um metro de cremalheira Eu projetei a máquina aqui Então pra uma área útil de um metro, tá? Então eu vou colocar aqui a cremalheira E você pode comprar aí a cremalheira Ela vem com três metros Então você pode montar uma máquina bem grande E você pode juntar uma cremalheira na outra Então não tem limite, tá? Vamos utilizar aí os motores NEMA 34 Aqueles monstros que eu mostrei pra vocês Nos vídeos passados E aqui eu coloquei com redução, né? Com esse tipo de redução aqui Mas eu acho que na hora de montar Eu vou utilizar redutores planetários, tá? Tudo vai depender da verba aí que eu tiver Mas ficaria muito mais legal com redutores planetários Não se apeguem aqui ao desenho, tá? Porque ainda não tem as furações Não tem nada, tá? A peça tá invadindo a placa Ela não tá pronta, tá? É só um esboço geral Eu fiz isso aqui em apenas umas quatro horas Em um dia em quatro horas de trabalho Eu fiz toda essa máquina aqui Mas ainda falta muitos ajustes, tá? Os motores vão ficar todos na vertical, tá? Olha só Tanto de um lado quanto do outro Então tem tração aí dos dois lados Eu vou utilizar os motores NEMA 34 de 120 KGF E se eu utilizar ainda a redução Vai ficar com uma força impressionante a máquina, tá? E aqui na parte de trás também tração Olha só No eixo X vai ter tração também por cremalheira E vamos ter também guias apoiadas Eixos apoiados Então você pode fazer o tamanho que você quiser O eixo Z vai utilizar um fuso Provavelmente vai ser um 1605 Ou eu já tenho um sobrando aqui Um 1204 Então eu vou ver Talvez eu use com 1204 só por economia Mas você pode usar um 1605, 1610 Tá? O tamanho que você quiser Vai utilizar também uma redução Só que aqui redução com correia Aqui vai ser uma redução com correia Pode ser um motor NEMA 23 mesmo Com a redução Já vai deixar ele bem forte Não vai ter nenhum fio aparente, né? Eu vou utilizar os porta-cabos aí por toda a máquina Então não vai ter nenhum fio à mostra Os motores vão ficar todos escondidos depois Com aquela carenagem Que a gente vai colocar aqui pra esconder os motores São poucas placas usinadas Vocês podem ver Que são somente as placas aqui na frente Pra fazer o fechamento, né? Na verdade elas A única ideia aqui é fazer o fechamento dos perfis As placas que vão apoiar aqui Toda essa coluna, né? De perfil de alumínio E as placas aqui do eixo Z, tá? São poucas placas usinadas Como eu sempre faço Vou usinar em PAD Porque é mais simples e mais fácil Pra eu fazer o protótipo Depois vou trocar por alumínio, tá? Então já fiquem sabendo que Eu vou usar PAD pra fazer mais rápido Testar as peças E depois eu vou montar a minha com alumínio Vou usar a própria máquina pra usinar, tá? Ou vou usinar na Heavy 3 Ou vou usar essa aqui pra usinar em alumínio É uma outra coisa, pessoal O meu projeto Eu tô fazendo ele com o eixo Z bem baixo, tá? Olha só Ele tem É uma máquina bem forte Bem parruda Eu tô fazendo ela bem forte Mas tô fazendo pra minha necessidade, tá? Eu não preciso de um eixo Z muito alto, tá? Então quanto mais baixo o eixo Z Mais robusta fica a máquina, tá bom? Então ela vai ter mais ou menos De 75 a 85 milímetros de altura, tá? De área útil no Z Que é mais que suficiente Pra tudo que eu faço de usinagem aqui, tá? Então olha só Essa vai ser a Revolution Pro Você vai poder montar ela do tamanho que você quiser Essa aqui do projeto Essa máquina aqui do projeto Ela tem 1,30m por 1,30m, tá? Ela é bem grande A área útil dela é praticamente 1m por 1m, tá? Então é bem legal Vai ficar uma máquina bem forte Bem parruda Outra coisa, né? As pessoas Algumas pessoas podem falar Ah, você usou muito perfil de alumínio e tal É o seguinte Se você quiser deixar mais barato Você pode trocar os perfis de alumínio Você pode montar toda essa estrutura com metalom, por exemplo Então por que eu monto assim? Porque é o jeito mais simples pra fazer a montagem Eu não tenho máquina de solda Eu não tenho espaço pra fazer a soldagem Com certeza se eu fosse fazer em metalom Sairia mais barato, tá? Se você tem condição de fazer a estrutura Nessa mesa toda de metalom Faça de metalom sem problema nenhum Se você é que nem eu Que não tem uma máquina de solda ainda Se não tem espaço pra soldar Ou não tem um serralheiro de confiança Então você faz com perfil de alumínio Que vai dar excelente, tá? Vai ficar perfeito o projeto Não tem problema nenhum Talvez fique um pouco mais caro Do que se você mesmo fosse fazer com metalom, tá? Mas você pode fazer É só trocar Vocês não precisam seguir os projetos que eu mostro Arrisca Isso aqui são ideias pra que vocês peguem E troquem pra realidade de vocês Se você achar que você pode gastar Aqui com patins Você tira então essa guia apoiada Nesse eixo apoiado E coloca patins Sem problema nenhum Se você quer uma máquina mais barata Faça com os eixos apoiados Se você quer economizar E você tem as manhas aí de soldar o metalom Você faça então toda a sua base de metalom Se você não tem as manhas de soldar Você compra os perfis já tudo cortadinho E faz a montagem Então você pode adequar pra como você quiser, tá? É uma máquina que vai ser bem legal Ela já é um porte grande Pra quem tem aí Quer fazer trabalho já com desempenho maior Com uma máquina forte, rápida Robusta Que vai dar pra você fazer trabalhos aí Muito legais Já daria Seria bem indicada já Pra quem tem um pequeno negócio, tá? Vai ser um projeto novo que eu vou lançar Eu vou vender essa máquina depois montada Caso alguém queira Ou o projeto, o kit pra você fazer a montagem Vai ser bem completo, tá? Vai ser bem legal E eu vou mostrar aqui no canal Toda a montagem dessa máquina Mas eu ainda estou no projeto, tá? Esse foi só um primeiro esboço Mas eu vou mostrar pra vocês aí mais pra frente Eu tô mostrando agora pra vocês Então só pra vocês verem aí Tem um gostinho do que tá por vir E pra vocês me darem dicas aí Do que eu posso melhorar Do que vocês têm aí a comentar sobre a máquina, tá? Ela é bem legal Bem parruda E olha só Ficou com aquela carinha industrial É muito legal que eu falei pra vocês, né? Muito legal, né? Dá um ar de sofisticação Mostra que ela tem toda uma robustez Se você quiser fazer uma mesa dessa aqui, ó Fica bem legal Porque você pode colocar toda a eletrônica aqui dentro Talvez até colocar uma mesa de vácuo, né? Então é bem legal Dá pra você fazer um projeto bem legal E vai ficar muito mais Muito, muito, muito mais barato Do que você comprar uma máquina desse porte pronta, tá? Isso você pode confiar Vai ter uma qualidade excelente Eu tô muito empolgado com essa máquina Vai ser uma máquina muito legal, tá? Não vai ser tão cara, tá? Ela vai ser bem mais barata que a Revolution 3 Então eu tô chamando ela de Revolution Pro Deixa nos comentários o que vocês acharam do nome Deixa o like pra fortalecer o seu canal Divulga pros seus amigos Compartilha no Facebook E se inscreve no canal pra ele ficar sempre avisado A gente se vê no próximo vídeo